O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso reconheceu o vínculo de emprego entre uma psicóloga e uma clínica lá em Chapada dos Guimarães. Confira detalhes deste caso na reportagem do Marcelo Fim. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso reconheceu o vínculo de emprego entre uma psicóloga e a clínica na qual ela atuou durante quase sete anos em Chapada dos Guimarães. A empresa confirmou que a psicóloga trabalhou na clínica entre setembro de 2015 a maio de 2021. A clínica alegou também que ela prestava serviço como trabalhadora autônoma, recebendo por atendimento e com total liberdade de horários sem subordinação. Mas a clínica não conseguiu comprovar as alegações. O representante da clínica confirmou que a psicóloga tinha de usar o uniforme fornecido pela empresa e precisava compensar as faltas. Testemunhas confirmaram que a profissional cumpria a carga horária determinada e que a clínica detinha o poder diretivo, organizando a agenda de atendimentos que, se não cumprida, resultavam em cobranças da empresa psicóloga. A clínica recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho, mas diante das provas, a primeira turma, de forma unânime, concluiu que a psicóloga trabalhou na condição de empregada e manteve a sentença que determinou o registro na carteira de trabalho e o pagamento de aviso prévio, férias e 13º salário de todo o período de contrato e demais verbas trabalhistas.